um bate-papo do twitter onde eu estou fazendo essa gravação original mas eu não estou conseguindo colocar esse bate-papo tão fácil assim vamos ver se essa aqui sai uma direito com a voz boa e tudo com gravação boa, som alto para poder já colocar no youtube o pessoal pediu para colocar partidas jogadas aí começamos com o siciliano uma linha fechada jogando contra o americano de 1749 monster tube de volta finalmente não gravei todas, fiz um monte de teste para o tweet e ainda não consegui colocar o bate-papo agora eu acho que eu consegui não sei se alguém vai comentar que eu não divulguei nem nada isso chamando o b5 para me jogar um a4 nesse método distraído vou defender esse peãozinho aqui, obviamente ele está pondo pressão no peão o cavalo sem defesa dele vamos atacar o cavalo a casa d5 aqui também que atirou o cavalo desta casa f6 eu estou com a ideia de jogar um torre b1 aqui também vai defender o cavalo, me parece uma boa ideia e eu vou jogar esse aqui torre b1 para sair da reta do bispo de g7 atacou minha dama, socorro, cuidado, peri, toca sem dama voltar humildemente vou jogar com a ideia de preparar alguns b4 que ele não deixou já e de lutar com esse bispo aqui né o bispo é uma peça forte o dele né então vamos tentar neutralizar normal, atacou aqui dama d2, bispo toma bispo dama toma bispo, cavalo toma 2 dama toma a5 perigo? não, não tá abrindo a dama toda aqui, eu não estou conseguindo nada trocou, vai tomar espião, eu vou tomar o de a5 com o cálculo para eliminar, espero que não tenha tenha calculado tudo certo vou botar com a dama e vamos brigar por essa coluna aqui deixar ele com muita vontade na coluna que ele poderia entrar na segunda fila aqui com a torre a2 pressionando, tá certo cavalo c4 cavalo c4 cavalo c4 cavalo c4 não é preciso colocar ele para ajudar de algum jeito tomou vou me permitir ficar com esse peão atrasado aqui de d3 para não ficar com o peão de b3 na coluna aberta ele voltou d4 tá caindo espião é preciso levar esse cavalo para uma casa tipo d5 né como que eu vou chegar lá sem correr riscos opa devia ter passado a dama primeiro né Julio ei Julio monstertube não está tão monstro assim vamos tentar o truque 2 agora né fica caindo aqui né mas ele não pode tomar se não joga o cavalo g5 e ganha né cara vervedor já viu tudo cavalo f4 é bom ameaça entrar em e6 dando duplex permite a ativação do bispo ativamos o bispo ele pode jogar mais de 5 mas fica tudo cravado que é interessante para ele para mim para todo mundo vontade de voltar com esse cavalo para lá agora manobrou manobrou e nada né Julio vamos entrar aqui ameaçar esse cavalo 1 minuto e 13 quanto 48 segundos é com 3 com 2 2 segundos já crescem espero que alguém tenha comentado o bate-papo eu quero saber se alguém fez algum comentário posso tomar de C ou de E C ou E C ou E que dúvida vou tomar de E para deixar os piões atrasados esse aqui né claro de E7 cara espertinho ele vê tudo tomei tomei vou vou ameaçar um truco sujo mas vou ganhar a coluna que é mais importante né eu ia ameaçar eu ia ameaçar uma cravada aqui né se nós que eu joguei tudo bem ele quer espiãozinho todo mundo tá vendo ele tá atacando minha torre ele tá atacando minha torre defendo deixa eu dar mais vou defender agora que vai ser vai ser vai ser decidido o ping aqui ele tem 3 segundos vamos ver um duplinho mas tem esse check aqui check tem se é possível entrada na sétima fila deixa eu tenho que dar uma cuidado aqui também com os mates não tô vendo mate o que tá vendo mate aí ameacei tudo a torre H7 H4 H4 que não tem G5 H4 não tem porque a dama tá aqui né e Monster Tube voltou vamos ver como é que foi a gravação depois a gente faz mais obrigado pessoal 2, 2, 2 e aí e aí e aí e aí E aí e aí e aí